Previsão do tempo, vamos lá entrar nesse assunto? Pra você que acabou de ligar a televisão, acabou de acordar, não sabe como está lá fora, a gente vai mostrar pra você agora, não tem problema. Câmera panorâmica mostrando o sol bastante forte agora na capital paraense e é assim que a gente deve ficar, de acordo com o CIPAM, com o céu claro, deve ficar nublado durante a tarde, quando a gente tem a possibilidade de 67% de chance de chuva, mas ó, essa chuva toda aí, só em pontos isolados, viu, aqui na capital. Finalzinho da tarde, início da noite, mínima de 24, máxima de 33 graus. Hoje não só na capital, como na região metropolitana e esse tempo bem aberto, a gente já começa a perceber, olha só, estamos mostrando pra você aí de casa, fazendo um giro e olha só que maravilha, que imagem linda, né, desse sol muito forte, tempo aberto por aqui na capital paraense, logo nas primeiras horas da manhã. A gente segue falando desse tempo bastante aberto e quente e seco, porque é o que os meteorologistas indicam pra esse mês agora de setembro. Então, vamos nos preparar pra tudo isso. Luciano Cunz vai conversar com a gente? Vamos manter então aí, né, essa força, né, Luciano, pra aguentar esse sol todo, que ainda vai continuar, vai permanecer conosco durante esse mês todo, agora de setembro, bastante forte, intenso. Com certeza, Thais, olha, e de acordo com a meteorologia, viu, a pouca chuva e a quantidade de calor, ela vai ser intensa aí durante todo o mês de setembro. Esse calor aí nas alturas, que colocou aí os termômetros, ultrapassando aí até a sensação térmica na casa dos 40, 42 graus, e que levou milhares de pessoas aí a curtirem os balneários nesse feriado do dia 7 de setembro, pretende permanecer durante todo este mês de setembro, isso de acordo com a previsão das SEMAS e também do IMET, viu. Na região metropolitana de Belém, de acordo com os estudos feitos pelos dois órgãos, isso se deve a um fenômeno chamado Ilha de Calor, em decorrência aí do desenvolvimento urbano. As chuvas, elas prometem ser escassas, durante todo este mês, elas serão em formas de pancadas, fortes, trovoadas, mas muito curtas, o que vai prevalecer aí, prevalecer, na verdade, esse tempo aí intenso de calor nas alturas. No Baixo Amazonas, também, a sensação térmica, ela é de 35 a 36 graus, com sensações térmicas que ultrapassam aí a casa dos 40. Então, por favor, bora se proteger, usar roupas leves, porque esse calorão aí durante este mês de setembro promete aí ser forte, ser intenso. Nós fomos às ruas até saber o que as pessoas estão fazendo durante todo este mês de setembro e como é que elas vão, as formas como elas vão se prevenir durante o tempo em que a temperatura está nas alturas. Vocês vão conferir agora numa reportagem. Um lugar quente como o deserto é a Belém deste verão. Nos mais variados bairros da cidade, as sensações térmicas têm ultrapassado a casa dos 40 graus. Haja calor, viu? Quem poderia imaginar? O verão no Pará, em que o sol não é comemorado por todos. Lá em casa é complicado, que só vive o ar ligado lá. A turma liga direto, o ar liga ventilador. Difícil encontrar um paraense que não reclame do calor implacável. Em termos de quentura, dobrou. A gente até, quando a gente está em casa, a gente prefere sair, pegar um vento, mas aí não vem o vento. Se em Belém o povo já está assim, literalmente derretendo, a notícia agora não é nada boa para os moradores da região sudeste e extremo sul do estado. Vai continuar seco no sul do Pará, com o agravante que lá já está com mais de 60 dias, sem nenhum tipo de chuvas. E vai permanecer assim ainda em uma grande parte de setembro. No mês de agosto, o calor foi tanto que a meteorologia apontou sensação térmica na marca dos 40 graus. E para os próximos meses? Qual é a previsão? Enquanto lá no sul do Pará começa a chover em outubro, Belém está entrando no período seco. Vai agosto, setembro, outubro, novembro e início de dezembro. Enquanto tem muita gente reclamando, tem aqueles que ficam rindo à toa por conta desse calorzão. É que quando os termômetros ficam assim, lá nas alturas, tem aqueles que nem precisam suar tanto para ganhar um dinheirinho a mais por conta dessas temperaturas altas. Um exemplo disso é o Silvério, que trabalha há mais de 20 anos aqui na Praça Batista Campos e que tem ganhado o dinheirinho a mais por conta desse calor que tem feito aqui na cidade. Silvério, muita gente tem procurado aqui a tua barraca por conta desse calor? É, muita gente tem procurado por causa do calor. A gente está morando aqui para oferecer um atendimento bom para os clientes, né? Porque a gente trabalha aqui já com essa expectativa. O pessoal vem caminhar até aquela sede, a gente oferece nossos produtos, um pouquinho bom, doce, saudável. Quem também está surfando nessa onda de calor é o seu Carlos. Ele também é vendedor de água de coco aqui na praça há mais de dois anos. E claro, esse é o momento de faturar, né? A procura aumentou bastante, porque esse período aqui realmente está em falta de chuva, né? Então o aumento da venda, para nós, é muito bom. Vale tudo para refrescar esse tempo que não dá mole para ninguém. Tomar banho, bastante banho, né? Às vezes é tirar a camisa, mas aí não tem jeito, né? Ventilador, se puder, dois ventiladores. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, foram 129 ocorrências de incêndio na região metropolitana de Belém, só no mês de julho. Até a metade de agosto, foram 256 chamados. A maioria em áreas de vegetação e terrenos baldios. E olha, tem quem tenha sentido os efeitos aqui na capital. A gente tem observado também essa fumaça, né? Que a gente também não está tendo, assim, muita explicação. E além do mar, a gente tem que usar essa máscara, né? A falta de ar que a gente está sentindo, né? Está muito quente. Junto com a falta de chuvas, há uma umidade baixa. Com isso, é muito provável que essa relação entre queimadas e a ausência de chuvas seja um fator preponderante para que qualquer centelha cause um incêndio. E no tempo de verão amazônico, onde tem o sol para cada um, acredite, mesmo com tanto calor, tem quem não reclame. Apesar de todo calor, você consegue sair diferente da chuva. Eu, particularmente, eu gosto das noites mais acaloradas, do tempo mais quente, porque você pode sair, praticar alguma atividade. No tempo de chuva, você não faz nada. Está vendo só, Thaís? Enquanto uns reclamam, outros aproveitam e fazem aí desse tempo de calor nas alturas uma ótima forma aí de tirar uma renda, ganhar um dinheirinho e, assim, levar a vida, porque não tem jeito, né? O clima não vai mudar e a previsão é de que o mês todo de setembro seja com a temperatura, com sensação térmica aí na casa dos 40 graus. Temperatura entre 35 e 36 graus, mas a sensação térmica ultrapassando até às vezes a casa dos 40 graus. Então, se prevenir, se hidratar e seguir a vida aí, tentando ver formas melhores de aliviar todo esse calor que está fazendo aqui no estado. Volto com você, Thaís. É verdade. Isso daí, olha, sensação térmica de 40 graus para a gente aqui na capital, hein? Que fica com a máxima até 35, que foi o que nós já chegamos agora em agosto e parte de setembro. Eu fico imaginando, Luciano, quem mora em Redenção, que o outro dia eu estava falando sobre a previsão de lá com temperatura máxima de 38 graus. Imagina essa sensação térmica. Portanto, é de fato uma preparação muito grande. Eu fiquei aqui pensando, imaginando nas sugestões que o seu entrevistado falou ainda há pouco, que ele faz em casa. Tomando muito banho, ligando dois ventiladores, imagina a conta dessa energia, né? Mas, enfim, são opções e formas que a gente vai encontrando para poder se livrar. Diga, Luciano. E vale ressaltar, Thaís, também que, de acordo com o IMET, foram mais de 50 anos que o estado do Pará não registrava aí essas temperaturas nas alturas. Então, o paraense que já está acostumado com o calor, né? O nosso clima é esse, não estava preparado para que 2020 viesse com força total e que as pessoas precisassem aí se reinventar diante crise, diante calor e tentar levar a vida aí de uma melhor maneira, viu? É verdade. Muito se falava, enquanto a gente ainda estava ali naquele período de março, com muita chuva por aqui, que o calor seria aí um aliado muito grande para combater a Covid-19, né? Estamos aguardando, portanto, por esse estudo, né? Já existe o estudo do açaí. Vamos ver se, de repente, o nosso sol aqui é bastante forte, porque o paraense é 8 ou 80. Ou é muito sol ou é muita chuva. E, então, a gente vai ficar esperando por essa resposta aí. De repente, aí a gente para de reclamar mais, porque a gente se livra de um problema muito maior, que é o vírus da Covid-19. Obrigada pelas informações. A gente volta a conversar com você daqui a pouquinho. Não escutei, Luciano. Diga. Não, eu falei assim que assim seja, né? Que a gente fica na torcida para que, de fato, que se for para isso acontecer, que elimine isso mesmo, que a gente aguente esse calor, mas que as próximas notícias sejam as melhores possíveis. É verdade. Olha, daqui a pouquinho eu chamo você novamente por aqui, tá? Vou dar continuidade aqui na previsão do tempo. Vamos fazer um passeio rápido lá para Paragominas? Mostrar para você o amanhecer aí na capital, na capital, não, no município de Paragominas, desculpa. Estamos vendo aí imagem de parte da cidade, centro da cidade de Paragominas. Muito bacana, ainda amanhecendo, não está um sol forte, mas deve ficar claro, com pouquíssimas nuvens aí com o passar do tempo. Depois vai alternar a volta, ficar nublado. À tarde tem possibilidade de chuva com 90%. Mínima de 22, máxima de 34 graus em Paragominas. De Paragominas eu vou para Altamira, eu quero dar um bom dia para você aí de Altamira também. E olha só que bela imagem que nós estamos acompanhando aí da orla da cidade do Rio Xingu. Muito bonito. Olha, a previsão para vocês também é de seu claro, há parcialmente nublado com o passar das horas. De acordo com a previsão, a gente acompanha aí esse tempo bastante aberto, mas tem possibilidade de chuva, mesmo que pequena, para vocês. A máxima de 36 graus hoje em Altamira, mínima de 21. Que bela imagem, que amanecer maravilhoso. Altamira, Marabá, sempre com umas imagens assim bem interessantes logo no início da manhã. E no Nordeste, na região do Marajó, há possibilidade de pancada de chuva contra voadas em pontos isolados, que devem chegar também durante a tarde. No Sudeste e no Sudoeste, o céu amanhece claro, deve evoluir para parcialmente nublado, com possibilidade também de chuva. Em Pissarra, a mínima é de 20 graus e a máxima é de até 37. Então, se prepare, porque também vai fazer muito calor aí em Pissarra. Vamos à sua participação aí de casa? Vamos olhar as fotos? A gente tem, então, a primeira imagem que nós recebemos do Paulo Carajás, mostrando o Maracanã, com um céu aí bem interessante, com muitas nuvens carregadas, se aproximando com o sol ali, bem bacana. Paulo, obrigada pela sua foto. Outra que a gente também vai ver aqui é a do César Augusto, o pôr do sol no nosso Veropa, ali no Veropeso, também com o céu aí encantador. Legal. Gostei do seu registro também. Seguimos por aqui, mostrando agora a foto do Milton Miak, ele mostrando para a gente o navio naufragado lá na Praia de Ajuruteua. Olha só que interessante o Milton trazendo aí essa curiosidade para a gente, lá em Bragança, região Nordeste. Muito bacana, Milton. Valeu. Outro também que a gente vai ver por aqui, vamos acompanhar o Carlos Feio, mandando a Praia do Morubira, em Mosqueiro, com esse sol bastante forte, que deve ficar durante a terça-feira também, com esse tempo bastante aberto, e sol muito forte, viu, Carlos? Temos outra? Vamos, portanto, ver o Ezequiel Moreira, mostrando a Praia da Costa, lá em Bagre. Muito legal, muito bacana. Gostei também, Ezequiel, da sua foto com esse sol, que a gente já sabe, acabamos de conversar sobre isso, vai permanecer bastante intenso agora no mês de setembro. Temos participação também na nossa hashtag, você no BDP, vendo aqui o José mandando para a gente. As manhãs de setembro, em São Domingos do Araguaia, vistas da minha janela. Olha que interessante, você tem uma visão muito privilegiada, Jorge. Muito bacana, viu? Gostei também da sua imagem. Muito bom. O Davi mandando o Altamira, amanheceu assim, bem cedinho, não é, Davi? Porque a gente viu agora, acompanhamos pela imagem da nossa equipe, o tempo já estava bem mais aberto, não estava tão fechado, não. Isso ainda na madrugada. Davi acorda cedo, madruga conosco aqui no Bom Dia. Fabiano também mostrando o lago da usina de hidrelétrica de Tucuruí, também. Olha só, que belíssima imagem. Muito bacana. Apareceu com a imagem de Altamira, né? Bem legal esse céu aí, muito bonito. Obrigada pela participação de todos vocês, sempre nos presenteando aqui com belas imagens, mostrando cada cantinho que vocês moram e continuem participando. Mandem foto, vocês podem mandar vídeo também. Sejam ousados, eu sempre falo isso por aqui. Manda vídeo que a gente gosta de mostrar aqui durante a previsão do tempo. Daqui a pouco a gente reforça mais.